Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem de Tal Sinestro, o líder da Trova dos Lanternas do Mito. O Sinestro surgiu na revista Green Lantern Vol. 2, nº 7, mas sua história de origem só seria contada na revista Emerald Dawn nº 2, e expandida na revista Green Lantern Vol. 5, nº 23.4. Tal Sinestro era um arqueólogo que buscava por relíquias em construções milenares no planeta Corugar. Um dia, próximo de sua localização, ele acabaria presenciando a queda de uma nave. Indo até o local para checar se havia algum sobrevivente, o nosso personagem conheceu Prowl, o Lanterna Verde do Setor 1417, que estava seriamente ferido. De repente, um poderoso vilão alienígena surgiu, destinado a matar o Lanterna e assim tomar para si o Anel do Poder. Sem opções, o Anel Energético acaba escolhendo transformar Sinestro no novo Cavaleiro Esmeralda, para conseguir proteger o Agente. Usando o Anel, o nosso personagem descobriu que ele era movido pela força de vontade, e assim, ele libertou toda a sua imaginação para conseguir derrotar em segundos o seu nefasto inimigo. Depois, em seu leito de morte, o antigo Lanterna Prowl pediu para que Sinestro devolvesse o seu Anel e chamasse a ajuda dos Lanternas Verdes. Mas o nosso personagem ignorou as suas preces e não fez nada, deixando que o alienígena morresse em sua frente, para assim se tornar o novo Cavaleiro Esmeralda daquele setor. Sendo um poderoso agente, Sinestro era reconhecido por todos os Guardiões do Universo e por todos os Lanternas como sendo o melhor Lanterna Verde de todos os tempos, pois em seu planeta estatal não havia nenhum tipo de crime, e qualquer ataque era cessado em segundos. Porém, o que eles jamais poderiam imaginar era qual era esse nefasto motivo de que o planeta Corugar era tão pacífico. No passado, o planeta era atacado constantemente por fragata de invasores, conquistadores, que buscavam tomar todo o controle do planeta. Mas sempre, eles eram impedidos por Sinestro, que usando seu poderoso Anel, conseguia derrotar todos eles em questão de segundos, sendo reconhecido por todo o seu povo como um grande herói. Mas depois de tantos ataques sucessivos, Sinestro decidiu que deveria fazer algo diferente, e se destinou para criar uma nova estratégia para conseguir proteger o seu mundo, elevando seu poder da vontade ao limite, criando uma verdadeira utopia em sua visão, onde não existiria mais nenhum crime, nem dentro, nem fora de Corugar, criando para isso uma tropa robótica que atuaria como fiscal da lei e da ordem. Após criar essa suposta utopia, Sinestro foi informado pelos Guardiões do Universo da morte de seu grande companheiro Avin Su, e em seguida foi designado para treinar o seu sucessor, o piloto Hal Jordan da Terra. Atuando ao lado de Hal Jordan, Sinestro ensinaria sobre os truques e a arte do Anel do Poder, estimulando o Terráqueo a romper as barreiras de sua criatividade para conseguir libertar a sua imaginação. Em pouco tempo, Sinestro acabaria vendo na figura do Terráqueo um grande amigo, e decidiu confiá-lo um segredo, mostrar a maior realização que havia feito com seu Anel do Poder em seu planeta natal. Chegando em Corugar, Hal Jordan ficou completamente espontado, sem nenhuma reação, ao descobrir que Sinestro havia se tornado um tirânico e imposto uma verdadeira ditadura em seu povo, usando o Anel do Poder da Vontade para gerar medo no coração de todos os habitantes daquele mundo. Se opondo a Sinestro, Hal Jordan admite um chamado para a tropa dos Lanternas Verdes e entra um intenso combate contra o nosso personagem para conseguir libertar os habitantes do planeta Corugar, que termina quando a tropa dos Lanternas Verdes aparece, e chegam e vêem todo o caos causado por Sinestro, e decidem levá-lo para ser julgado por seus crimes pelos Guardiões do Universo. Julgado como culpado pelo crime de usar o Anel do Poder para disseminar o medo, algo que é justamente o que deveria ser combatido pelos destemidos Cavaleiros Esmeralda, Sinestro é condenado ao exílio na dimensão de Antimatéria, no planeta Quart. Jurando vingança aos Guardiões, Sinestro acabaria conhecendo no planeta Quart os Trovejantes, guerreiros criados pelo próprio Anti-Manitor, que viram no nosso personagem um ícone de luta contra os Guardiões do Universo. Convencendo os Trovejantes a ajudarem-no a construir um novo Anel, movido pelo Stractor Amarelo, a maior fraqueza dos Guardiões, Sinestro desenvolveu uma nova arma energizada pelo espectro emocional do medo, e passaria a usá-lo para criar um exército, a Tropa Sinestro. Trano em diversos combates contra os Lanternas, a Tropa Sinestro tornou-se-lhe a maior força paramilitar de ofensiva aos Guardiões do Universo, e eram fracos contra o espectro amarelo, pois no passado, haviam aprisionado Paralates dentro da bateria central de Oa. Após o saqueador LaFleese acabar roubando a Stackeart. Aparecendo em algumas mídias, o Sinestro está presente no desenho Lanterna Verde e Cavaleiros Esmeralda, no jogo Injustiça, Deus e Centro e Nóis, e no filme Lanterna Verde de 2011. Mas e você, jovem herói, você também é um fã do poderoso Sinestro, o Lanterna Amarelo? Se você gostou, clica no anópolis do Youtube e deixe aquele seu super like! Para mais Origins, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje! E aí, Scaraplush! Eu já fiz outros vídeos sobre a mitologia dos Lanternas Verdes? E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela! Insparecendo agora nas cuáltas! As versões da história daotti